é isso aí velho tem que não pode ficar assim não é sério ó se ele tiver alguma coisa a ver com fumaça tá mano tá carregando mano do céu velho olha o tamanho do x-modulizinho pequenininho pô pequenininho sim isso aí é um foguete parceiro é um eita porra tô vendo pô olha lá velho falei para você caraca mano olha o tamanho daqueles módulos velho irmão 12 12 mil votos parece não sei quanto é cara aí velho é força de som que eu tô falando aí tá com o irmão gostou uma nota para montar essa fiorina aqui né velho meu irmão eu falei lá aquele valor lá né caramba ei é muito som pô ele toca na balada né olha só isso aqui do mano você tá maluco ele toca na balada com o bico olha só esses trem velho não mano mais de setenta mil de lição caraca velho mas também aqui é alta qualidade né Eita porra disse é 6.0 porra é de 6k cada um aqui é um eita só sim mano triton mano isso aqui é o que hein porque é o cabelo aqui eu acredito aqui é força de de caraca e som tiro a onda mesmo esse não foi gasto imagino com ele doido Tá ligado, irmão? Oh, mas também... Ei, filho. Tu viu o aparelho que eu botei agora? Tu nem reparou também. Tu aí, eu sou ligado, irmão. O que que tu botou? Quando tu chegou na minha casa já... Eu ia observar, pai. O quê? Olha pra cima, pai. Ah, mentira, irmão. Vamos, filho. Tá ligado, irmão? Olha... Dobrou a segurança, filho. Tá ligado, irmão. O cara da moto, filho. Ele passou a gente aí. Eu vi ele só na câmera. Que dia passou ali, filho. Tem que ficar vendo esse cara, mano. Nem onde é que esse cara? Nós ficamos buscando aqui. Ficamos o dia todo aí e ele não veio, pô. Tá ligado? Porque eu acho que tava chovendo, tá ligado? Naquele dia lá. Pode ser. Tá ligado? Mas... Esses dias aí tava apontando. Olha... É isso aí, ele gosta de assistir, pô. Tem que tá na atividade, mano. Agora vou botar um ali. Ei. Vou botar um ali, vou botar outro ali na frente, tá ligado? Botar outro ali. Mas só tá ali na frente, pô. Que sobra aqui, pô? Vamos querer. Eu tô trabalhando aí, pô. Caraca, mano. Eu... Eu ia pegar aí, mas... A equipe fechou, pô. E por que que você não pegou, pô? Não, irmão. A equipe fechou aí um pouquinho. É? É bem perto de casa ali. Não, não, não. Eu tô aqui em casa. Não, pô. Ia ser bom pra caramba. Trabalhar lá bem de casa, tá? Tá bem de casa, tá? Oxe. Cê é doido, mano. É... Não, pô. Mas... Eu ia te chamar também pra ficar me ajudando. É... Tá, maluco. Eu já trabalho pra caramba no beco. Você é louco. Ei. Papo reto. Não tá fazendo nada, velho. Meu irmão, a lua hoje tá... Vamos pra praia, mano. Hoje a lua... Hoje a lua... Hoje a lua... Eu vim aqui na real especificamente pra gente... E aí, dá um rolé, pô. Vamos na praia, pô. Vamos na praia, né, pai? E aí? Vamos na praia. Cê é teu primo? Meu primo, aquele... Nossa, se você não tiver dormindo, tá lá pra dar na frente lá, pô. Na frente? É... É... Fica falando... Tá, vou... Vou chamar ele pra ver se ele vai com a gente, então. É, vem aí. Fica falando com coisa. Vê se ele vai com a gente. Tá ligado? Porque se ele for também vai ser massa. Vai ser um rolé da hora. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? 알아 a ligado, pô. �eira da porta. Vê se ae. O que é um beijãoista? Nós temos que pegar esse fuos de fumaça lá. Temos que pegar o fumaça lá. É isso aí, velho. Ver que não pode ficar assim não. Por que esse cara tem arigo com fumesse, mano? Ox, ox, ox. Ei. Ei, falando sobre fumaça ali, mano O que esse cara tem a ver com fumaça? Não, tu tá ficando louco da cabeça já, irmão Não, eu tô ficando louco não, aí mesmo Escuta, especificamente ele falando Mano, nós temos que ver isso aí, essa fumaça aí, mano O que ele tem a ver com fumaça, mano? Poxa, meu Deus Com essa fumaça da onde? Tu já tá ficando doido da cabeça, irmão Já teve o problema do patrão lá Agora já vim trazer outro problema pra mim de novo Não, não Não, não Não, problema não, mano Eu acabei de ouvir, pô, irmão Eu venho aqui, eu venho aqui pra nós trocar uma ideia Dar uma olhada praia e ser aquilo Vou chamar seu primo e chega ele Ele tá falando de um salão ali com fumaça, mano Que pô é essa? Mas tem certeza? Mano, eu tenho certeza que eu ouvi isso, mano Não, é sério, não tô ficando doido não, mano Não tô ficando doido Que tô ficando doido, irmão Não, não, não Isso aí não fala mesmo, isso aí não fala mesmo Meu irmão, eu tô falando que eu ouvi, velho Isso aí não fala mesmo, pô Jamais o cara ia fazer uma bagaça dessa, pô Irmão Ele tá botando o quê? Irmão Se ele tiver alguma coisa a ver com fumaça, mano Não, mano, eu acho que não tá não, pô Ah, não sei não, mano Agora eu fiquei naquela, mano Agora eu fiquei naquela, mano O que ele tem a ver com fumaça, mano? Tá ligado? É sério, mano Não é brincadeira Mano, eu ouvi muito bem Quando eu cheguei ali pra chamar ele Eu vi quem tá falando de um salão Eu parei Aí ele Não, não sei o quê e tal Isso aí deve ser coisa do fumaça, não sei o quê Irmão Ele conhece fumaça da onde, pô? Aí que eu não sei, irmão Também eu não conheço O cara, ele vai conhecer, irmão Não, pô Eu não sei nada, irmão Não, não, papo reto, mano Não, não, não Você tá ficando é doida Eu acho que você tá ficando é louco também Você acha que eu tô ficando é doida? Não, você tá ficando é doida Essa situação aí, mano Taca a pô, mano Pelo amor de Deus, né, irmão? Pô, mano Já pulei na bala com você, mano Essa situação aí, pá E agora já vem outro já, irmão Outro problema Outro problema não, pô Eu simplesmente tô ouvindo seu primo falar de fumaça, pô O que que ele tem a ver com fumaça? Não, você tem certeza, irmão? Que o cara falou e chegou Trocou as ideias Irmão, tenho certeza, véi Eu não escutei, né, irmão? Não serve? Não, sério, mano Não, sério Papo reto mesmo que eu Não, tô com vontade Eu vou chamar seu primo pra lá trocar uma ideia Não, não, vamos lá trocar Chama seu primo pra trocar uma ideia, mano Tá ligado? Não, vamos lá, então Não, você vai esperar ele terminar de falar no celular Tá ligado, mano? Não, não, sério A gente vai ter que ter uma conversa, mano Porque isso aí não pode ficar desse jeito, não, irmão Não, não, sério, irmão Se ele tiver alguma coisa Envolvimento com fumaça, mano Não, sério Mas ele não vai ficar assim, não Porque ele não vai admitir isso, não O cara é seu parente Claro, irmão O cara vai ter a ver com fumaça, mano Oxe, qual foi? Essas ideias eu já conto com ele Já vou contar o barato com ele já Já vou trocar ideia com ele já Por essa situação, tá ligado, mano? Não, irmão Já Só que daí, hein Calma, Maria, calma, Maria Vamos chegar na manhã pra nós tirar Tirar uma dúvida aí, tá ligado? Vem, vem, vem Porque se o patrão souber também dessas ideias aí Então, corretamente Corretamente, mano Então, por isso que eu tô falando pra você Vamos tirar uma dúvida aí numa boa, tá ligado, irmão? É, pois vamos lá Porque eu vim tocar de acordo lá, então E aí E aí E aí, beleza? Como é que tá? Tranquilidade? Eu vim aí chamar O He-Man e você aí pra nós dar um rolê na praia, pô Só que eu vim aí falar que você estava no telefone, tá? Hoje você tá bom, mano É, só tá meio grau, pô É Vamos acompanhar a praia hoje Dá, mãe E aí Mas tu me estranha Dá, mãe É, o sol, pô O sol, o sol Não, não é assim, mano Calma aí, calma aí O sol, o sol Mas tem umas ideias só depois, umas ideias Mais ideias não, umas ideias da praia aí Que nós vamos trocar lá E aí, a praia, pô Fala aí, mãe Não, tem coisa É, é, tá um rolê na praia Ah, na praia É Conhecemos a praia, pô Isso E aí? Conhecer, né? Isso E você, como é que tá? De boa, sossegado? Suavão? Sossegado, mãe Como é que tu acha? Não, é que tá ligado, mãe Sossegado Sossegadão 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 Mão, o copo reto mesmo, você é transparente Aham E aí Não, não Pera aí, vi O que foi? Eu ouvi que ele te falou Aham Eu tô falando com você, mano Tô falando Tô falando, nós temos que ver isso aí, tá ligado? Eu tenho que ver isso aí, mano Falando Não sei se você tá certo Eu falei, mano Eu escutei mal, mano Eu falei pra você, né? Tem que Ei Escuta só, mano A pessoa precisa trocar uma ideia aí, tá ligado, mano? Olha, eu vou te fazer Eu vou te fazer uma pergunta sincera, tá ligado, mano? Você é envolvido com alguma coisa, velho? Eu não, mano Tá doido? Não cheguei agora, mano É? Você não conhece Ninguém por aqui, não? Conhece não, mano Conhece não? Se chegasse aqui Pá Não, não Sei não Já vai querer ver o outro lado Não, mano Já vai querer ver Não, tu já vai querer ver o outro lado É, mano Só quer não fazer fome aqui Não vai querer ver o outro lado aqui, mano Ah, não, tá ligado? Você é doido Pois é, mano Não, não Sério, não Tamo junto Mas eu quero saber de uma coisa, mano Não, diga essa parte assim não Mas Vamos botar umas ideias pra fora aí pra depois Não somar tudo pra mim depois, tá ligado? Não, mano Aí, tem que ser com calma Tá ligado? Tem que ser com calma Irmão Pala aí, mano Que foi? Vou te fazer uma pergunta, mano Pala aí O que que você tem a ver com fumaça, mano? Fumaça, mano? Quem é esse, mano? Quem é esse, não, mano Você tá de calma pra cima de mim, mano Não pode dizer nem quem é esse, mano Quem é essa fumaça, mano? Quem é essa fumaça, irmão? Quem que é essa fumaça, irmão? Não, mano Não, mano Não, mano